E já cá temos o Anderson, o Daniel e o Elidio. Estamos a falar do Rodrigo Santoro. Sim, eu estava a perguntar se vocês conhecem o Rodrigo Santoro. Eu sei que o Brasil é grande, ok? Não, mas o Santoro... A gente chama ele de Sansan. A gente chama o Rodrigo Santoro. É que você falou o Rodrigo Santoro e a gente ficou... Será que ele está falando do Ro? Ah, ele está falando do Ro. Ele estava falando com ele antes de entrar. Ele estava falando com ele aqui. Não é um convidado do vosso espetáculo, pois não? Não. Podia ser. O Ro é muito tímido. É sim. O Ro é tímidaço. Não dava para fazer nada com ele, né? Não dava. Não é sempre que dá. Olha, pessoal, e vocês estão cá porque vão ter aqui uns espetáculos muito especiais, não é? Sim. Eles vão aí no Porto. Está quase... Está quase esgotando, inclusive. Portanto, olha, eu quero ir ver na sexta-feira, às 11 da noite. E está a ficar escutado. Como é que é isto? Não pode ser, né? Bom, obviamente, você já está convidado. Então é só a nossa produção arrumar. Mas para quem precisa comprar, é bom correr. Você acabou de fazer inveja. com todas as pessoas que querem na sexta e já está esgotado. E você, ao vivo, você deu um ingresso para uma pessoa aleatória. Agora acho que você tem que dar ingresso para todo mundo agora. Eu vou ter que ligar para o Rodrigo Santoro para falar que ele não vai poder ir. Porque quererem o Rodrigo e podem ter a mim também, né? Há aqui uma... Mas é. Se bem que o Rodrigo, eu acho que tem dois convites, ele pode levar alguém. Ah, olha, afinal... Não, desculpa, eu não vou ser o primeiro. Não, desculpa, eu não vou ser o primeiro. Olha, mas para falar-lhes um bocadinho desse espetáculo, já vão ter, então, em Lisboa e no Porto, já está tudo preparado e não preparado ao mesmo tempo, né? Exato, exato. Preparado dentro do não preparado, está preparado. Exatamente o que ele é... A gente está preparado para não estar preparado. Exatamente. O espetáculo é completamente improvisado. O espetáculo improvável é o espetáculo de improviso que a gente escreve junto com a plateia o que a gente vai fazer. Então, nós fazemos jogos de improvisação e a gente é desafiado pelo nosso mestre de cerimônia e a gente tem um convidado português que vai jogar com a gente para ajudar a traduzir as coisas que a gente não entende. Então, quando falarem alguma coisa que a gente não entende muito bem, a gente vai olhar para ele e ele vai fazer... Ele vai explicar para a gente e a gente vai continuar sem saber também. Mas há muitas palavras que não conhecem nossas. Já nos aconteceu. A gente acabou acostumando. Acabou acostumando. Mas na primeira vez que a gente veio aqui em 2010, o pessoal falou, vamos te dar uma boleia. O quê? Não sabemos o que era boleia, não sabemos o que era... Ele não sabia nem falar, ele fala boleia. É boleia. É, o brasileiro também... Boleia... Ah, tem muitas palavras que... Carona, carona, não é? Carona, seria uma carona. Isso é parecido, né? Rô, rô, rô. Esse é o rô-trigo. Não, é rô-trigo, gente. No Brasil é só rô. Se você falar Rodrigo no Brasil, é meio sério. Tipo, é bronca, sabe? É conta. É rô. É rô. É o rô-santô. Rô-santô. Essa é outra diferença. Essa é outra diferença pequena. E deixa eu ver o que mais. Mas eu acho que é mais o sotaque mesmo que... Pô, já falamos rápido, não é? Oi? Falamos muito rápido. Mas a gente está... Eu já estou sabendo já. E eu acho que para vocês é mais fácil o jeito que a gente fala. Sim. Porque chega também material da TV brasileira aqui ou... E não só, vocês já estão mais isolados a ouvir, não é? Na televisão também. Tem muitos brasileiros aqui, não é? Ainda bem. É uma alegria gigante. Nós adoramos entrevistar a malta do Brasil. Eu tenho filme mesmo. Eu tenho filme animado no Brasil. Outro par. Malta. Vocês não têm essa expressão. Ah, porque a malta toda vai. Eu falei, legal, avisa ela. O que eu gosto... Malta é uma malta. Malta é uma malta. Marta, malta... É pessoal. É pessoal. Mas tem duas coisas que eu acho incríveis, que é o boé do fishpá. Que é o combo. Que tem o boé, tem o fish e tem o pá. Mas tem o boé do fishpá. Que é tipo, tudo junto, por exemplo, é agora. É, boé da fishpá. E tinha uma outra que eu estava lembrando também. Que eu esqueci agora. Não pega aí enquanto eu vou lembrando. Eu gosto do muito que vocês falam muita. Muita. Eu adoro. É muita fish. Pois eu não tenho muita. Não, na língua portuguesa não tem. Pois é isso. Nós é que falamos mal também. Pois é, muito fish. Não existe muita. É, não tem muita. Mas aqui tem. Então quer dizer, existe. Mas vocês já estão cá... Quando é que vieram? Chegamos aqui na terça-feira. Terça-feira. Ah, o outro. Ah, há pouquinho tempo. Isso. Eu estou primeiro meio perdido no tempo. Para mim é quase um sábado. Ok. Só falta dois dias para o sábado quase. Ou três dias para o sábado. Ou três. Dois. Que sábado está falando? Pode ser o próximo sábado. Isso. Não, aí a gente... Mas a gente não vai estar aqui. São vários sábados. E vocês têm aproveitado estes dias para fazer alguma coisa? Ou estão só de papo para? Ah. Obviamente, aproveitamos para comer. Ok. Fazem bem. Ah, sim. A comida aqui é muito boa, não é? Muito, é. Sim. É verdade. A comida aqui é muito boa. E a gente vem de São Paulo que... As pessoas dizem que a comida em São Paulo é muito boa, que tem muitos restaurantes bons, assim. Mas eu, quando venho aqui, que me esbaldo de comer. É. E está muito bonito, não é? Está. A Lisboa está muito bonita. Eu não sei o que está acontecendo, que a gente veio e o céu fez... E aí? Sim, nós temos tido bastantes dias de sol. Ah, sim. Foi mesmo quando vocês chegaram. Sim. Estava programadíssimo. Exatamente. Estava meio. Antes era nublado. O sol completamente feio. O sol, o céu estava querendo ver o espetáculo. Ficou sabendo que estava esgotado. E veio. Ele falou, chegou às nuvens e falou, peraí, deixa eu... Mas tem que correr mesmo. Porque vocês são hoje, amanhã e no Porto, segunda e terça. E segunda e terça já... Segunda e terça, a gente nunca imaginou que alguém era ao teatro segunda e terça. Não há nada. E está lotado já. Às vezes ter-se há menos coisas para fazer e as pessoas gostam de ter um quebra-rutinas. Entendi. Então quer dizer que já que não tem nada para fazer, as pessoas vão ver o nosso poder. Exatamente, é mais isso. É mais claro. Vai ficar mais claro. E olha a outra expressão boa. Quebra-rutinas. 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 É uma boa expressão. É uma ótima expressão. Você acabou de inventar. Não, não, não. Existe mesmo. Quebra-rutinas. Pronto, é o que diz. É exatamente aquilo que diz. Ah, eu vou falar para o Rô. Sim, sim. O Rô vai adorar. O Rô vai adorar essa aí. Deixa eu falar para o Levar. O Rô adora. Liga para o Rô. Então, mas vamos falar de convidados. Vamos. Porque não sei que convidados vão ter... A gente vai trazer diretamente de Curitiba, Brasil, Andrei Mosquete, que vai fazer com a gente, brasileiro. Ele vai ser o Mestre Cerimônias da Noite, vai mandar na gente. E a gente tem um ator daqui chamado Mário Bomba, que também já faz improviso. Sim, sim, sim. E ele vai ser o nosso tradutor e jogador. E a gente vai estar lá com ele fazendo também o espetáculo improvisado. E quem for assistir a gente também vai poder escrever frases ou falar... Toda a gente participa, não é? E que jogos é que vão ter? Porque nós aqui também estamos muito habituados a ver-vos no YouTube, não é? Que é um sucesso. Então, pede. Qual jogo você quer ver na sexta-feira? Eu gosto muito do Troca. Gosto do Troca? Gosto do Troca. Então, anota isso para... Troca. Sexta-feira, às duas da noite, tem que ser o Troca. Ele estava me dizendo que as pessoas vão ficar com inveja de que eu te convidei ao vivo. E ele está falando, escolhe os jogos. É, não é? Eu acho que... Fala-se uma inveja de que eu te convidei ao meu palco. Fala-se uma inveja. E você, qual é o que você gosta? Gosto, por acaso, eu gosto muito do Troca. Do Troca também. Gosto do Troca. Gosto daquele das palavras. E são todos, não é? Pois. É, a gente ia... A humanidade, a humanidade, depois que ela começou a se comunicar, palavras usamos bastante. Há muito tempo. Eu gosto muito dessa. Gosto muito dessa. Mas gosto do Troca. Eu gosto daquele que vocês falam. É que eu gosto das falas de pênis. Há um vídeo que eu gosto muito, que é o imitose. Ah, imitose. Isso foi das melhores coisas já há algum tempo. E você recebeu por onde? Uma pesquisa sincera. Você recebeu no WhatsApp, você recebeu no Facebook. Onde você recebeu? Olha, muito sinceramente, eu e uma amiga minha, que adora teatro de improviso, já vos acompanhámos há algum tempo e vamos às duas sextas-fares e ficámos mesmo muito contentes de vocês virem a Portugal. Ai, gente, que pouca. É tão a ser sincera. Muito pouca, é verdade. Chupa-ro. Não tinha visto. Chupa-ro. E realmente acompanhámos mesmo. Chupa-ro é uma expressão muito comum no Brasil. É uma expressão comum no Brasil. Chupa-ro. É uma expressão brasileira. É uma expressão brasileira. Não, não tem nada a ver com o Rodrigo Tata. Tem uma outra que é Thomas Santoro. É muito comum. Você vai jogar uma falsa, nunca aconteceram, pois não. Mas a gente vai... Mas o Imitose não é do nosso espetáculo de improviso. Mas a gente faz o palco também. Mas quem sabe a gente vai fazer. Ano que vem a gente vem... Testa para as onze. Nossa, Imitose. A gente vai vir fazer... Não, a gente tem um espetáculo. Ano que vem a gente vem com o espetáculo pra cá. É que a gente traz o Imitose. Então, eu estou prometendo, então, inveja. Estou prometendo aqui que ano que vem a gente volta pra Portugal com o nosso espetáculo de skets. Chamado Embretes. Está tranquilo. Deixa eu só avisar rapidinho, galera. Eu meio que fechei ao vivo. Mas como é que você faz uma coisa assim? Eu não sei. Eu estava nas câmeras, eu fiquei nervoso. Gente, agora está confirmado. Ano que vem a gente vai fazer um show na lua. Vocês são todos convidados. Eu e o Nidio Anderson. Como é que a gente vai fazer? Então, eu já acabei de prometer. Agora não tem mais o que fazer. A gente vai ter que fazer. O melhor momento pra você, de repente, firmar um acordo é na TV, né? Porque, tipo, todo mundo viu, câmeras estão gravando. E vocês vão jogar com a gente também. Você vai ser jogadoras. Sim. Ela vai. Ela é a minha aposta. Eu vou dizer, eu sou, tipo, o agente. Ah, ok. Ele é que é do teatro, não é do teatro. Não, é do teatro do improviso. É bem diferente, não é? Mas vocês são do teatro. Eu tenho uma pergunta. Não, ela é. Eu fiz amadores. Amador. É o meu caso também. A gente é amador também. A gente é amador. A gente ama o teatro. Ama o teatro. Entendeu? Aham. A gente, a gente, entendeu? Vai ter esse tipo de piada ruim também. Vai ter. É como cá. Nós temos também. Pessoal, vamos já relembrar que é dia 16 e 17 de novembro em Lisboa. É dia 20 e 21 no Porto. Toca a comprar bilhetes que estão mesmo, mesmo, mesmo a ficar esgotados. Eu sei. Confirma-se. Eu estive a pesquisar. É verdade. E amanhã, eu e o Conguito, estamos cá com 87,90, João Pedro Paz e também vamos oferecer ainda mais bilhetes para o Vodafone Mesh Fest. Nós somos incríveis. Não percam. Somos incríveis. Somos incríveis. Pessoal, muito obrigada. Sexta-feira, estou lá. Por favor. Você pensa lá. Por favor. Eu vou tentar. Lá está. Eu por causa não sei se... Mas não é de uma amiga mais fixa. Pronto. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Você fala para trás. Eu vou. Eu vou. Vou para ti. Eu vou pronto. A gente já tem o apresentador. A gente já tem o apresentador.